Glória a Deus, vamos declarar que chegou o ponto das nossas vidas, aleluia! Eu digo não, não, pra tudo que distrai minha atenção, não E quero mudar a minha direção, não, não, não Eu vou fazer esse meu grito ecoar Eu tenho um alto, eu tenho um chamado, não posso olhar atrás Não vou ceder nas passões deste mundo, sem cidadão dos céus Estou seguindo o tempo de Cristo, eu vou ter minha missão E terminar o que ele começou Chegou o tempo, derrama teu espírito e teu fogo Me envolve com a tua glória, eu quero dedicar a minha vida pro meu reino Chegou o tempo, derrama teu espírito e teu fogo Me envolve com a tua glória, eu quero dedicar a minha vida pro meu reino Eu digo não, não, pra tudo que distrai minha atenção, não E quero mudar a minha direção, não, não, não Eu vou fazer esse meu grito ecoar Eu vou fazer esse meu grito ecoar Eu quero dedicar a minha vida pro meu reino Eu quero dedicar a minha vida pro meu reino Chegou o tempo, derrama teu espírito e teu fogo Me envolve com a tua glória, eu quero dedicar a minha vida pro teu reino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cristo é o teu alto 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 Decide, não volta atrás Chegou o tempo, derrama teu espírito e teu fogo Me envolve com a tua glória, eu quero dedicar a minha vida pro teu reino Chegou o tempo, derrama teu espírito e teu fogo Me envolve com a tua glória, eu quero dedicar a minha vida pro teu reino Chegou o tempo, derrama teu espírito e teu fogo Me envolve com a tua glória, eu quero dedicar a minha vida pro teu reino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chegou o tempo, oh Aleluia Aleluia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Nós queremos que chegou o tempo Vite pra nós, Pai Tchau Tchau